O tratamento, você vai limpar e permeabilizar. Não vai ficar usando toda semana, todo mês. Aí é de dois em dois anos que você vai renovar isso aqui. Ah, é? E se passar com a resina, né? É, se você resinar. Eu não joguei no que cantinho aqui. Ó, quando você deixa falha, eu não vou jogar aqui só pra você ter uma noção. Aqui deixou uma falha, tá vendo? Por isso tem que jogar muito e jogar por igual. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você deixa ela agir e vai derretendo a sujeira, ó. Pode deixar agir até cinco minutos. Quanto mais ela agir, mais ele limpa, tá? Se tiver uma mangueira... E parece que esse piso já foi resinaado, aquele. Eu acho que seria calcificação mesmo. Só o churro vai acumular. É, esse aqui eu não sei. O de dentro ali já foi, gente. Passou resina dele. Eu vou dar uma segunda demão. Aí você jogou o produto, não limpou. Você que vai mandar na limpeza. Vai repetir a demão, tá? Porque às vezes a ferrugem já tá mais... Penetrou mais dentro da serana, entendeu? Esse aí é... Aí, ó, aqui não caiu, viu? É poeira. É? É. É, isso aí é só... Não, mas precisa que a água vai enferrujando. Vai criando uma ferrujinha de sujeira, entendeu? É porque tem o... Por causa do... O regador das plantas. Isso. Aí molha, aí vem a terra, aí explora. Aí é só. Aí cria essa ferrugem. Vai, vai, tipo, calcificando a serana, entendeu? Vai criando a ferrugem. Por isso que é bom você selar pra não acontecer isso. Aí, jogar de novo, tá vendo como que gasta? Porque você tem que jogar... Repetir a demão. É só dando mais pedacinho. É, o gás, tem que... Pra dar 100% aqui, você tem que jogar muito. Se tivesse mais limpinho, aí dava pra diluir, né? Aí a esponja não limpa, tá vendo? Ó onde ela tá escorrendo lá, ó. Faz efeito. É só onde ele cai, tá? Você tem aquela esponjinha da lavavazilha? Tem, pega lá. Tem que nós. É bom você dar pra lá. Não, isso aí não rende. O que vai sair aqui é com a esponjinha. Deixa eu... Deixa eu ver com a esponjinha. Porque aí essas ferrugem você cata com o lado verde. Mais abrasivo um pouquinho. Deixa ela atrasar. Aí a enceradeira tira bastante também. Não, a enceradeira você não. É onde ele bateu com o produto, você viu? Que aqui é onde ele escorreu. Ali ele arrastou pra ali, ó. Ela arrastou. E não tem que fazer o que não. Por isso tem que alagar bastante, repetir as demão. Esse é pronto uso. Eu tenho um concentrado de 20 litros, que você dilui um litro pra quatro de água. O concentrado meu, ele é bem grosso. Tipo uma papa de neném. Mas era prima, né? Vou mostrar pra você ver. Esse aí é mais caro. É bem mais caro, que faz 20 desse, né? Essa amarelinha tá boa. Não desce? Não, tá desgastado. É, pega a nova amarela, tia. Aí, ó. Já tá meio cruzadinho, mas já... Aí, ó. Você vai catando, tá vendo? Então, pronto, consegue agir. Porque, tipo... Calcificou. Tipo impermeabiliza. Criando essa crosta aqui. Aí você tem que repetir mais demão mesmo. Porque senão você não consegue dar 100%, tá? Aí, ó. Aí você... Ah, não saiu de terceira. Você foca mais onde tá. Joga de novo que sai, ó. Você que vai mandar na limpeza. Entendeu? Tem aquele rodinho que tem a fibra embaixo, que é bom pra esfregar. Aí, já saiu mais, ó. Mas aqui é o mais difícil. É onde calcificou, assim, tipo... As bordas. Né? As bordinhas que a sujeira vem com água e vai acumulando. Mas aqui já deu. Aqui, ó. Ah, essa aqui é boa, né? Aí você usa ela. Põe uma luz e vem com ela. Aí já sai de primeiro, ó. Compra rodinha. É melhor. Vem com essa fibra embaixo. Né? Não precisa de rodinha. Aqui tem uma manchinha aqui ainda, ó. Não precisa ficar assim. Deixa eu cantar essa. Com rodinha é mais fácil. Olha lá, tá vendo? Isso não é força, tá vendo? Lado macio também limpa bem. Só onde tá aquelas ferrugem que você passa desse lado verde. Agora aqui você pode usar o rodinho de espuma, ó. Assim, assim. Não é força, aqui é jeito. Tem que ir trabalhando o produto. Tem uma água aí pra gente jogar aqui? Pra poder ir permerizar. Peraí, aqui ainda tá suja. Só passa o permerizar. Aqui também, olha. Tá meio galão nesse piso. Você quer que tá cheio? Não, ele só pingou. É porque é os pinginhos. Pode ligar, amor? Pode. Pode ligar. Aqui eu não joguei. Nala! Nala, senhor. Nala. Nala, Marigão. Deu pra mim velho cera nesse piso seu aqui? É cera mais difícil. Já foi passado cera? Será que não? Você comprou de novo? Cera não. Nós que compramos, nós que fizemos a limpeza. Não deixa ele pisar, não. Oi. É porque quando tem cera, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Tá fofinho, né? Não, vem. Não deixa o papel, não. É produto, né? É, não deixa o papel, não. Vai, vai, não. Mas eu acho que tem uns desenhos mesmo, né? Tem, ela tem uma... É, tô querendo tirar coisa que não é sujeira, né? Ela é bem clara? É. Aí eu nem passei. Tem umas peças que é mais fácil, tem umas que é mais difícil. Aí você que vai mandar lá no peso. Entendeu? Aí eu nem fiz nada e já caiu limpando, ó. Aí aqui também, ó. Depois se tiver tudo bem limpinho, aí passa o permeabilizante pra proteger. Porque aí ele cria uma camada de perigo... Joguei, joguei produto, você pensa que jogou a mão e tá cheio, viu? É. Mas gasta um pouquinho mesmo, tá? Tira. Será que ele tirou a proteção assim? Não, aqui não tira. Vai sujando, tem, não encardinho. Não adianta não, esse piso branco aqui, ele encardinhado. A gente não tem ideia da terra daqui, não. Ele parece um mármore. Ele é bem aqui do lado, sabe? Ele emita um mármore. Aí venta. Não, a gente entende. Sabe? Não sabe. E tem algum outro produto que serve pra fazer a manutenção? Pra não deixar chegar nesse ponto, mais que limpa, mais que tem um detergente. Não, e aí permeabilizar pra durar. Agora eu falei, permeabilizou, você vai usar só detergente nele, porque ele vai ficar limpinho. Ele limpa essa junta também? Limpa. Tá limpinho, viu? Só que você foca nele, né? Você tem que... Dá uma capa. O granito também limpa, tá? Tá vendo? Aham. Tá bem sujo. Pera aí, deixa eu jogar aqui, mano. É, que tá bem calcificado. E aqui tá bem... Tardinho. Tem alguma coisa que pode usar pra jogar isso, ou é na mão, assim... Alarga, por igual. Abra o galão e sai jogando. Alarga, né? Aí você vem com a vassourinha de pelo macio espalhando. Tem que usar a luva. Uhum. Tem que usar a luva, uma bota. Mas aqui vai usar o rodinho que tem a fibra embaixo. Você não vai precisar esfregar assim, não, na mão, não. Tá vendo? Quanto mais demão você dá, mais limpa fica. Porque às vezes não limpa de primeira mesmo. Sabe que já tá muito encardinho? Ele tem um tomzinho amarelinho entre as peias. Aí parece um giro, é verdade. Ele tem umas rodinhas assim. Esse é ferrugem natural. É, ferrugem. Isso aí é o modelo. Cadê a mangueira pisar dela de novo? Você tem que falar que esse piso é lindo. Porque deu uma briga esse piso. Ele é lindo. Esse piso é mais vendido. Ele é lindo. Mas o bom é que agora ele já fica natural. Já fica com a ferrugem já encardido, ó. Sim. Ponta coisa que eu escolhi da casa e o homem morre de raiva do piso. Não, esse piso é bonitinho, né? Escondomente aqui, pô, nesse piso. É. Aí, ó. Aí ele vai passar o improvisante pra proteger. Aí você tem o piso mais duradouro, assim. Essa era a pior, né? Era a pior. E esse aqui? Esse aí é a cimentícia, né? Não, não. Esse aí é muito grande. Não, esse ali vai tão de saco. Não pode ver o que isso? Não, não pode ver o que isso? Não, não pode ver, não. É porque nós limpamos esses dias. Rapaz, rapaz. Nós pagamos dois pau e meio pro cara limpar isso aqui. Já que você não tem meu pai dele, concentrado, você manter. Limpa, o problema... Não, não. O cara cobra caro. Não, limpou e passou resina depois. Ahn? Passou, Luiz, tô te falando? Não, joga, não. Não vai sacar e ele vai falar que você... Esse rapaz não presta, homem. Passa, não. A resina é do próprio fabricante. Não tá, aqui. Se fizer um teste aí, você vai falar... Não, eu sei que limpa. Eu sei que vai limpar. Qual que era um do condomínio que eu fui ali, o cara pôs as peças chonas de granito branca e disse que já veio resinado de lá e eu falei que não foi. Eu vou desligar aqui, então eu vou queimar a firma lá. É muito esquenta. Isso, tem gente que põe aquelas mais furadinhas, entendeu? Essas delas que tá limpa. Pega o vô, tô lá. Você só vai manter no produto, tá vendo? Não precisa você resinar, mas você tem que ter pelo menos cinco, cinco meses que você dá uma limpar, senão ela vai só tampar de barra e isso vai ficar feio. O problema é que ela é muito porosa. Mas você já tinha impressão no meu produto aqui, de seis, seis meses você limpa, pra não deixar encar de tanto, só você perde a pedra, oi. Não, eu tenho que esperar dar seis meses, só tem dois. Chago aqui. Tem dois que nós vamos lá pra cá. Mãe, Chago aqui. Chago aqui. Eu não batei não. Vou bater aqui de longe, que dá, com pressão. Pega a mão da mangueira aqui, ó. Aí, vamos... Não, gente, mantém o bonito. É essa resina aí, esse selador que eles passaram que amarelou ela, viu? Mantém o produto, fica choro. Falou, presta, ajuda? Falei, mãe. Porque se eu enferrujar, impregnar demais no esporte, eu põe nada limpa, você tem que arrancar e tratar. Verdade. Falei, mãe.